O cumprimento de mandado de busca e apreensão aconteceu na tarde desta terça-feira no bairro Parque das Américas, em Lucas do Rio Verde. Uma força-tarefa foi montada com policiais civis e policiais militares aqui do município de Lucas e foram até essa residência no Parque das Américas, onde havia um grupo que já era investigado há algum tempo. A suspeita é de que eles promoviam no local o tráfico, a preparação e a comercialização de entorpecentes. Cumprimo o mandado de busca e apreensão e localizamos quatro espécies de drogas no interior da residência e com os investigados. São três pessoas conduzidas, dois adultos, um de 25 anos, outro de 20 anos e um adolescente de 16 anos. As drogas encontradas, rachixe, maconha, pasta base de cocaína e também cocaína. As investigações dão conta que já estão associadas há algum tempo. Faremos a autuação em flagrante pelo crime em relação aos imputáveis, em relação aos adultos. O crime de tráfico de drogas, majorado por envolver adolescente, e o crime de associação para o tráfico, também majorado por envolver adolescente. Então, quando se imputa um crime a um adulto, um imputável, se eventualmente ele inserir no contexto do crime algum menor de idade, esse crime sofre um apenamento maior. Então, nesse caso, a gente vai fazer essa classificação dos crimes e, certamente, isso redundará numa pena bem superior à pena simples de tráfico. Foram apreendidos cinco aparelhos celulares, três máquinas de cartões. Então, as investigações vão dizer isso, mas a gente já presume que poderiam estar efetuando a venda do entorpecente utilizando as máquinas, já que, até o momento, não foi apresentada nenhuma empresa ou alguém vinculado a essas máquinas de cartões. Foram apreendidos R$ 4.600, se não me engano, quase R$ 5.000 em espécie. E além dessas drogas que acabamos de mencionar. Também havia na residência balança de precisão, que comumente é utilizada para fazer o pesamento do entorpecente. Então, para a Polícia Civil, como já havia uma investigação pretérita, e a operação foi desencadeada mediante o cumprimento de mandato de busca e apreensão, para nós há indícios suficientes de autoria e a materialidade é patente e a razão pela qual vamos fazer a atuação em flagrante desses imputados.